Bem, uma brincadeira mortal conhecida como roleta russa pode ter sido a causa da morte de uma jovem de 18 anos lá no Gama. A gente conversa agora ao vivo com o repórter Hugo Evaristo, porque apesar do acusado dizer que a jovem foi vítima de roleta russa, a polícia também trabalha com outra hipótese, né Hugo? Boa noite pra você. Boa noite, Willy. Exatamente. A versão da roleta russa foi a primeira versão apresentada aí pelo namorado da vítima, acusado no momento da prisão. Mas as investigações levam a outra hipótese, a de homicídio, porque a vítima foi baleada na nuca. A versão dada pelo namorado não convenceu nem mesmo os familiares. Os familiares ainda tentam entender a morte precoce de Paloma Lima, de 18 anos. Eu fiquei arrasada porque ela gostava muito de mim, né? E a gente gostava muito dela. Ela era uma menina boa. Ela não era menina mau. Ela era ótima. Na noite de domingo, Paloma, o namorado Leonardo de Oliveira e um casal de amigos estavam nessa quadra do Gama, quando a jovem foi baleada na nuca. Ferida, Paloma foi trazida aqui para o Hospital Regional do Gama. O namorado e os amigos não acompanharam o atendimento da jovem. Eles fugiram de carro para Valparaíso de Goiás, onde Leonardo foi deixado pelos colegas. Para a polícia, Leonardo teria dito que a morte da namorada seria resultado de um jogo conhecido como roleta russa. A brincadeira perigosa consiste em colocar uma única bala no tambor de um revólver e realizar disparos até a sorte decidir quem ela vai atingir. Apesar da justificativa do namorado, a família da jovem contesta a versão de que ela participaria desse jogo perigoso. Roleta russa eu não acredito, de forma nenhuma. E nem eu, nem ninguém da família acredita que isso foi roleta russa, não. Por quê? Pô, é tiro na nuca. Roleta russa com tiro na nuca. Ela pegou e deu o tiro na nuca dela? Como assim? O caso está em investigação, né, sob responsabilidade da delegacia do Gama. O casal que ajudou na fuga do Leonardo foi localizado e também foi preso. Inclusive, o homem desse casal já tem passagens por roubo qualificado, tráfico de drogas e até homicídio. Obrigada, Hugo. Obrigada, Hugo.